Lua! 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 Uh! Uou! Chega, chega, chega de ausência Vem comigo no rolê da consciência Vem comigo no rolê da consciência Chega, chega, chega de ausência Ele tava lá esperando o freguês Tá vendendo seus bagulho e não tem nem 16 Fica pensando no dia que chegará a sua vez Garoto problema, quer sair do esquema Vai ter que se virar porque ninguém sente pena E foi assim que a luz iluminou seu coração Quando a mente despertou ao som da voz da razão Vamos irmãozinho, segura na minha mão, fortalece o cordão E no caminho nós trombamos aquele outro irmão Sentado num canto chorando, faixa o pranto da decepção Seu salário é menor só porque é negrão Patifaria total, esse planeta de estoques Não se entregue, nosso espírito é bem mais forte Então ele levantou, sorriu e se motivou Olhou pro céu e respirou bem fundo Agora já somos três, influenciando o mundo Pois é melhor, se eu sei que consigo Eu não tô bem, nem morri ainda Tô vivo daqui pra frente O meu morro é outro caminho Jandeu, larguei mão, vou virar pro jogo Toda mulher é linda, importante e preciosa Foi o que dissemos para aquela irmã chorosa Que tava com o olho roxo, moletom rasgado E assim ela largou o vacilão do namorado Mais pra frente, outra mina parada numa esquina Sozinha na vida, só queria amor Mas alguém violentou seus sonhos e a traumatizou Eu preciso verdadeiro amor, atenção e cuidado Seu corpo não aguentava mais Aquele maldito fardo Em voz alta ela pensou Eu sou mais que isso Coisa melhor, eu sei que mereço E nunca mais vendeu aquilo que não tem preço Coisa melhor Se eu sei que consigo Eu não tô bem, nem morri Ainda tô vivo daqui pra frente O meu morro é outro caminho Jandeu, larguei mão, vou virar pro jogo No caminho perto da escola aviam duas crianças O menino era fofinho, a garotinha usava óculos E tranças Seus rostos eram tristes quase sem esperanças Amargavam bullying, todo dia viviam como quem perde Constantemente xingados de gordo e nerd Explicamos bem calmamente Que não tem nada errado em ser forte ou inteligente Na sequência eles sorriram e vieram com a gente Só que logo à frente a cena era chocante Preconceituosos espancavam um adolescente Aos gritos diziam que ele tinha que morrer Mas eu e meu pessoal os botamos para correr Ele tem direito de viver e ser quem escolheu Se nem Cristo julga então quem sou eu Isso vale para o ateu ou pro crente que se ilude Amor verdadeiro não se confunde Coisa melhor Se eu sei que consigo Eu não tô bem, nem morri Ainda estou vivo, tá aqui pra frente Ainda estou vivo, tá aqui pra frente O meu pó é outro caminho Já deu, larguei mão Vou mirar o jogo, usa o melhor Se eu sei que consigo Eu não tô bem, nem morri Ainda estou vivo, tá aqui pra frente O meu pó é outro caminho Já deu, larguei mão Vou mirar o jogo It's over